Trent Alert, Corteça Victor Christmas Edition E onde você vai botar a decoração de Páscoa Gente tem um feeling de Páscoa e acaba de penetrar E onde você vai estar mais claro, toda a minha oferta E a seleção de mais bonita E agora trata do shopping de moda Mas não tem que buscar o leu tampouco Moda, moda A noite está uma celebração grande Nossa senhora de luz na nossa viz da comunidade Welcome na Paseo Herencia E bem desfrutado com a família e amigos aqui na Paseo Well, for the hour in adelante Gente, por bem visitarmos na Paseo Herencia Nos restaurarmos e nos tiendas Nós estamos indo na Paseo Herencia Para receber o grupo, a família E já, por the hour Vem desfrutar, vem desfrutar Vem desfrutar, vem desfrutar Que é diferente de Christmas Tree E aí aqui, nós escolhemos uma decoração Hopi diferente, Hopi uníquo Então, nós vamos com a luz da luz E assim, nós vamos com a luz do mall E assim, nós queremos queira E contribuir também um pouco com o meio ambiente Bom, nós temos um show Hoje temos um show em um lugar Por dia a luna Tem que ir ao domingo Esse que é um show em um show Que é um lugar 8 horas da noite Aqui na Paseo Herencia Nós temos gaitas Nós temos shopping nights E próximamente, para o Black Friday Nós estamos abrindo Desde o sol da noite O especial E é diferente tienda E aí, o restaurante Nós estamos oferecendo Diferente menu Não, para Pásco E para o grupo Não, corporativo Que o desejo De vir a Paseo Herencia Para celebrar a temporada Pois, eu me provisava Com minha paña Está de capricho Não, está vestida Na temporada Aqui E também me provisava Com meus sapatos Não, hein? Porque nós estamos de VCB Que está em tienda Que está vestida E aí, nós estamos de VCB Com diferentes marcas E diferentes conceitos Mas na Paseo Herencia Eu vou para o Jair de Turco É um pique Mejora com qualquer um regalo Vou para vir cumprir a colônia Vou para vir Disfrutar de um dinner E também De um bonito show E desfrutar de um ambiente completo Para a família Em general Na Paseo Herencia Trend Alert Cudeça Peter Christmas Edition